E aí gente, vamos conhecer agora a Praia do Cachorro, na Vila dos Remédios, aqui do Centro de Fernanda de Noronha. E aí E aí Gente, é melhor você vir aqui quando a maré está baixa, porque a maré é alta, fica assim, ó, sem praia. E aí 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 E aí